O governo de Goiás apresentou hoje o resultado do PIB, a soma de todas as riquezas geradas em Goiás no ano passado. Pois é, e deu um PIBão, o maior dos últimos 12 anos. Foi o setor da agropecuária que mais puxou os números do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos em Goiás. Só essa área teve 7,7% de aumento, enquanto a média brasileira ficava negativa em 1,7%. Mas foi a indústria que surpreendeu, com um crescimento de 7,5%. Em 2022, a geração de riqueza em Goiás chegou a mais de 279 bilhões de reais. O crescimento de 6,6% superou o PIB nacional, que foi de 2,9%. Esse é o maior avanço do PIB registrado no Estado nos últimos 12 anos. Fomos duramente penalizados em um problema pelo desequilíbrio fiscal que tomou conta do Estado, até nós assumirmos o governo, depois da pandemia. Logo a seguir, nós fizemos a tarefa de casa. E essa tarefa de casa sendo feita, você ganha confiança das empresas, do setor, de prestador de serviços e da população. Então, isto tudo é provocado por uma somatória de ações. Então, não é um gesto de um dia para a noite. Isto aí é uma ação projetada e que, se não fosse a pandemia que nos penalizou duramente, nós estaríamos ainda em um patamar ainda maior. Goiás foi o maior gerador de empregos formais do Centro-Oeste no ano passado, com mais de 87 mil postos de trabalho criados. O nível de ocupação também foi o maior dos últimos 10 anos, com mais de 3 milhões de pessoas empregadas. O PIB alto significa a economia crescendo, maior renda per capita, mais dinheiro disponível, aumento de consumo. As empresas crescem e geram empregos. Os produtos ficam melhores e mais baratos. E isso influencia diretamente na inflação, ou seja, no custo de vida. Para este ano, um dos objetivos será ampliar os investimentos no Estado. Antes você tinha apenas, você não tinha investimento algum na saúde, você teve. Mas agora você tem o custeio que é altíssimo. Você tem um custeio na educação que é altíssimo. Então, nos programas sociais também. Então, agora o investimento nosso, ele será modulado de acordo com que aquilo que foi construído funcione. Nós não estamos inaugurando nada para ficar parado em Goiás. Nós não estamos construindo nada que foi inaugurado só na festa, nunca atendeu um paciente e nunca ali acolheu um aluno. Então, o que nós estamos fazendo é o contrário. O que nós inauguramos já está funcionando e vai continuar funcionando. Esse é o detalhe que vocês precisam ficar atentos a ele para que a gente não tenha uma falsa interpretação do que é investimento, do que é custeio.